A parte do Senhor a todos, bom dia. Estamos iniciando o café da manhã com Deus. Hoje, 16 de agosto, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 12. E a palavra diz, há apenas um legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Amém e graças a Deus. Seu destino está planejado. Uau! Este é o grande tema do devocional nesta manhã. A vida de José desceu como um raio, posto abaixo pelos próprios irmãos, jogado em uma cisterna abandonada, empurrado por seus irmãos e vendido às margens do rio como um escravo, seguindo o caminho para baixo, na direção do Egito, para baixo, para baixo, para baixo, despojado de seu nome, da sua vida, da posição que tinha. Tudo que lhe pertencia, tudo que ele achou que teria, desapareceu, sem mais nem menos. Talvez, como aconteceu com você, será que você só tem mais um amigo, caiu até seu último centavo, caiu até acabar a sorte, caiu na sua vida, caiu lá embaixo, no Egito? José chegou ao Egito com nada. Sua árvore genealógica não valia de nada, sem família para sustentá-la. José havia perdido tudo, com uma só exceção, seu destino. O céu o havia convencido através de sonhos estranhos de que Deus tinha planos para ele. Os detalhes eram vagos e impreciosos, claro, mas José nunca perdeu a confiança de que Deus acreditava nele. Mesmo usando as correntes pesadas dos escravos, ele lembrou, foi chamado para fazer mais que isso. Deus planejou o destino de José e aquele garoto acreditou nesse destino. Você não acredita que Deus também planejou o seu? Mais uma coisa, meu irmão, minha irmã. Você acha que José teria saído da escravidão e que seria um líder poderoso se ele tivesse perdido a fé em Deus e no plano divino? Eu duvido. Ouve novamente os sonhos que tem para o futuro. Apesar dos problemas que enfrenta hoje, seus sonhos ainda são possíveis, mesmo que não lhe reste nada além do seu destino. Amém? Pai amado, bendito, Pai Celestial, Senhor Jesus, Sentimos a sua presença na manhã deste domingo, Pai. Estamos aqui louvando, agradecendo pelo milagre da vida, pelo amanhecer, respirar, pelas suas infinitas misericórdias para conosco, o seu agir sobrenatural. Estamos aqui reunidos, Pai. Agradecendo a provisão já pré-estabelecida do maná diário, a proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes e amigos queridos. Estamos aqui jubilando, agradecendo, louvando a Ti, pois o Senhor tem sido fiel para conosco. O Senhor tem nos perdoado incansavelmente. Tem nos protegido das artimanhas do inimigo. Hoje, Pai, apesar de ser domingo, neste mundo contemporâneo, há pessoas que vão trabalhar no comércio, na prestação de serviço, motorista de ônibus, táxi, meios de transporte em geral, médicos, bombeiros, enfermeiros, técnico de enfermagem, equipe de limpeza, agentes de limpeza pública, a equipe de segurança dos hospitais. Porteiros, zeladores, faxineiros, motoristas de táxi, aplicativos. O mundo contemporâneo exige, exige múltiplas tarefas, Pai. Feiras, feirantes, trabalhadores, trabalhadores autônomos. Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo, Pai. Pois estamos no meio de uma pandemia e temos a necessidade de garantir o sustento de nossas famílias. Que nesta manhã, Senhor Jesus, assim como Deus, traçou um plano para José, acreditemos em nossos sonhos, pedimos que sustentes, Pai. Por que não tem sido fácil o tempo da adversidade? Por que muitos dos irmãos estão lutando a favor da vida, contra câncer, AIDS, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabetes, hemo de AIDS, passaram pelo AVC, são com seus filhos, acamados, internados, com AMI, uma doença degenerativa, ou câncer, entre outras enfermidades. Algumas desenganadas pelos médicos, mas repreendemos toda a fala humana. Crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paralisia cerebral. Oramos para que Jesus faça a visitação nos hospitais, a lar das oncologias, pediatrias, UTIs, CTIs, hospitais de campanhas, nos asilos, abrigos, moradores de ruas, por aqueles que estão desempregados, perderam seu emprego, a sua renda, doentes, abatidos, endividados, mas ainda desesperançosos, assim como José teve esperança através dos seus sonhos. Que nesta manhã, Pai, o Senhor possa agir sobre a sua justiça, pois crianças são violentadas, abusadas, agredidas, estupradas. Tivemos um caso aqui no Rio de Janeiro, que um homem, um senhor de 73 anos, fazia vídeos com conteúdo pornográfico com crianças. Pais envolvidos. E aí, às vezes, nos pegamos, que mundo é esse? Sabemos que o príncipe do mal reina sobre a terra, mas há o rei do reis, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Que o Senhor tenha misericórdia por essas crianças e ampare, meu Pai. Que o Senhor cuide de cada um de nós. Sabemos que temos um destino já planejado diante dos planos de Deus, para que possa nos acalmar. No tempo da tempestade, assim como o Senhor estava dentro da embarcação, as ondas se levantando, o vento soprando contra a embarcação. Assim como o Senhor apacentou o vento, as águas, apacenta a nossa dor nesta manhã. Que possamos sentir o seu refrigério em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém. 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 Amém.